Centro Nacional Chega, lamenta o Ema Rússi, Partido Político Balão. Nebe usa violência verbal e repalculeta durante a campanha eleitoral. Lamentação narratou Rússi, membro, conselho, administração, Centro Nacional Chega, Padre Juvito Reigo de Jesus Araújo, e a conferência e imprensa nebe ralou quarta-feira nem, e Centro Nacional Chega. Padre Juvito aprecia o Partido Político Sira Nebe, Há lá na campanha eleitoral, estamos na semana todo o dia, mas belamente a Ema Rússi, Partido Político Balão, Nebe colhe e repalculeta o político, usa violência verbal, trata líder histórico Sira, difamação, não se luta. Também, membro, Centro Nacional Chega, Rússi, líder do Partido União, Caric, escolha e da Nebe atua colhe e repalculeta, precisa redir e da Nebe com maturidade, atua lhe fome educa o povo, e evita o escândalo e repalculeta. Que sujo o respeito, a Duita Bautsera, que tá halua até ali, a Fuan Sira Nebe, a Bautsera, mais atua onada, e saia ver, hú luque hane, hato hane, compromete cada pá, oい, la velheta violência, la velheta tortura, la velheta ameaça, la velheta, ne, ne. Violencia, oi, oi, violência física, violência mímica, violência verbal, violência sira nebe, A Hattu, hátu umbandeira, botserka nem, nê, ne, violência. Então, Isso é preciso praticar ainda, né? Não é bem? O líder político é o outro. A minha graça também é a maturidade política. Mas a consciência política ainda precisa cuidar, a militância. Até o que é isso é brutal, a campanha política. A campanha política é escola política para o povo neném. O povo é o outro país, não é? O povo aprecia. Você é o outro programa, a minha reenceda, você é o outro programa. O povo reenceda o programa, o povo reenceda o programa, que o Partido Sira agora compete e a campanha é da lei. Padre Juvito, moço do Comissão Nacional, eleição. A torre força a papel CNN em âmbito campanha, ou de ralo intervenção direta do Partido Político Sira-NB, contra a lei que estabelece. Entretanto, antes que a CNE declara, se for notificação do Partido Político Sira-NB, comete irregularidade. Não sei, processamos, vai e o Ministério Público, a lei que estabelece. Ernestina Gui, sidale do Tel, RTT Ali. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o notificação.